Você é pai, você é mãe, assim como Maria e José. Se o pai escolheu você, escolheu a sua vida, a sua situação financeira, a sua experiência de vida para lhe dar um filho, você é responsável pela criação e educação desse filho e dessa filha. É você que é o responsável a dar a instrução, mesmo que incompleta ou mesmo que você não saiba. O teu filho quer ouvir de você, eu não sei, vou procurar saber. Não se omita de responder ao seu filho uma dúvida, um questionamento, porque se você não responde, o mundo vai responder. E se ele for buscar no mundo, pode encontrar respostas com pessoas e situações que definitivamente quando você for tentar ajudar seu filho, pode já não haver mais tempo. Olá meus irmãos e irmãs de Urantia, voltamos com mais um vídeo e dessa vez continuando com a série sobre o jovem Jesus que ficou, tadinho, traumatizado lá com aquelas atividades lá nas festividades de Israel, lá em Jerusalém. E vamos entrar um pouco mais sobre, entender um pouco mais sobre essa história e também ver como que foi a reação final dele, o balanço final sobre tudo que ele viu, tudo que aprendeu em Jerusalém aos 13 anos de idade. Antes disso, lembrando que se for a primeira vez que você está aqui em nosso canal e gostar e quiser continuar assistindo nossos vídeos, clique aqui embaixo no botão se inscreva, inscrever-se para receber e continuar assistindo nossos vídeos. Também, se você quiser cooperar com o nosso canal para que possamos trazer uma melhor qualidade para nossos vídeos, também na descrição está o link para o Apoia-se, onde você pode estar ali doando mensalmente qualquer quantia para ajudar nosso canal. Sério, gente, qualquer quantia que você doar, todo mundo doando um pouquinho, ajuda muito. Exemplo, como vocês sabiam, eu estava com um computador com a memória ruim. Semana agora, juntando aí o Apoia-se dos irmãos, da irmã Thelma, da irmã Eunice, do irmão Alan, do irmão Adriano e do irmão Ricardo, já consegui comprar uma memória. Claro, foi de 4 GB, mas pelo menos deu para comprar o computador, como vocês podem ver aqui agora. Antes, eu estava fazendo o seguinte, eu estava gravando aqui, vocês podem ver aqui, eu estava gravando aqui, eu boto isso aqui para cima, aí eu boto aqui o mais próximo possível, e aqui atrás eu ligava o outro celular que eu tenho aqui velho para colocar o texto. Agora, eu já consegui ligar aqui o computador, como vocês podem ver aqui, está ligado? E está aqui com 4 GB de memória, não sei se vai dar para ver aqui, eu não estou vendo não. Aqui, 4 GB. Não é muita coisa? Não é muita coisa, mas já é um começo. Já consegui ligar o computador, já posso acessar aqui outras coisas aqui, ainda posso, não posso ligar o Premiere, que é um programa de edição mais forte, mas já posso ligar o Sony Vegas para poder fazer uma edição aqui mais rápida, direto pelo computador. Agradeço imensamente aos irmãos que estão cooperando com a gente mensalmente, e daí para frente, com mais colaboradores, temos planos ainda maiores. Vocês sabem que minha criatividade é muito grande, né? Então, vamos parar de papo, vamos começar com a história que está hoje na página... Deixa eu ver aqui. Vamos falar hoje da história sobre Jesus, que está na página 1379, ok? Deixa eu botar aqui de novo, no suporte. Jesus pouco dormiu naquela noite. O seu descanso foi bastante perturbado por sons revoltantes de matanças e de sofrimento. Imagina como é que o moleque ficou, hein? A sua mente estava perturbada e o seu coração dilacerado por causa das inconsistências e absurdos da teologia de todo o sistema judaico das cerimônias. Os seus pais, do mesmo modo, dormiram pouco. Eles ficaram bastante desconcertados com os acontecimentos do dia que terminava. Tinham os corações completamente perturbados pela atitude determinada e, para eles, estranha do jovem. Maria ficou nervosamente agitada durante a primeira parte da noite, mas José permaneceu calmo, embora estivesse igualmente intrigado. Ambos temiam falar francamente com os jovens sobre esses problemas, embora Jesus, muito prazerosamente, tivesse querido conversar com seus pais, caso eles tivessem ousado encorajá-lo. Você percebeu que esse foi o tique na mente de Jesus que, opa, temos que mudar alguma coisa aqui, porque aquilo que eu imaginava que seria Jerusalém, que seria esse grande evento que é a Páscoa, não foi bem aquilo que eu imaginei. Não era bem aquilo, aquela grandeza que todo mundo falava. Então, Jesus teve o primeiro tique na mente dele, ó, temos que mudar tudo aqui. E, claro, vamos saber que ele tentou, tentou mudar. Mudou alguma coisa? Mudou, mas nem muito também, né? Os serviços do dia seguinte, no templo, foram mais aceitáveis para Jesus e, em muito, colaboraram para aliviar as memórias desagradáveis do dia anterior. Na manhã seguinte, o jovem Lázaro tomou Jesus pela mão e começaram uma exploração sistemática de Jerusalém e dos seus arredores. Antes que o dia tivesse acabado, Jesus descobriu os diversos locais perto do templo nos quais havia conferencistas a ensinar e a responder perguntas. E, a parte umas poucas visitas ao santo dos santos, nas quais ele se perguntara com espanto o que estava realmente por trás do véu da separação, ele passou a maior parte do seu tempo perto do templo nessas conferências de ensino. Vai entrar, Jesus? Se Jesus entrar, ele ia ser fulminado ali, né? Bem, agora vocês imaginam só. Imagina Jesus, curioso como ele era, entrando lá no... Nossa, não é? Devagarinho, pum! Entrou lá, abriu a cortina do santo dos santos, e lá e, vup, entrou para ver o que tinha dentro do santo dos santos. Ué, mas o que dizia que para você entrar no santo dos santos, tinha que ser consagrado, tinha que colocar a roupa, tinha que fazer um monte de coisa, tinha que passar incêndo. Aquela parafernalha toda. Jesus ia entrar, não ia acontecer nada, ia sair. E aí? Imagina só se ele tivesse entrado. Ia dar ruim, hein? Com certeza ia dar ruim. Ia dar tilt na cabeça do povo de Israel. Durante a semana da Páscoa, Jesus se manteve no seu lugar junto aos novos filhos do mandamento. E isso significava que ele deveria sentar-se do lado de fora da grade que separava todas as pessoas que não eram cidadãos completos de Israel. Assim, sendo obrigado a tomar consciência da sua juventude, ele absteve-se de fazer as muitas perguntas que iam e vinham na sua mente. Ao menos ele se conteve até que as celebrações da Páscoa tivessem chegado ao fim. Pois com isso, também as restrições aos jovens recém-consagrados ficavam suspensas. Jesus já tinha, ele era uma criança, um jovem, e o jovem, em geral, tem muitas perguntas. Agora, eu fico imaginando, né? Por que que... Eu sei que os reveladores não iriam fazer isso. Mas, como vocês viram nos vídeos passados, eu aqui dei uma dedução de que muitos indícios têm no livro de Orantes que os reveladores tiveram acesso às memórias físicas de Jesus lá nos registros de memória que existem, acho que é em Moronça, não sei, que ficam lá sobre a custódia dos anjos de registro. Então, poderiam, né? Tipo assim, uma especulação, acredito eu que quando nós venhamos a passar para o outro lado, não sei se poderíamos ter acesso a essas memórias, mas seria interessante se tivessem revelado essas perguntas que sondavam à mente de Jesus. Já pensou? Botando ali, também aproveitava o bonde que estava botando um monte de coisa aqui, botava também ali as diversas perguntas e dúvidas que pairavam na memória de Jesus. Ia ser bem interessante se isso tivesse sido feito. Na quarta-feira da semana da Páscoa, foi permitido a Jesus ir para casa com Lázaro e passar a noite em Betânia. Nessa noite, Lázaro, Marta e Maria ouviram Jesus falar sobre coisas temporais e eternas, humanas e divinas, e daquela noite em diante, todos os três passaram a amá-lo como se fosse um irmão deles. Tem coisa que só o livro de Orante pode nos oferecer. A Bíblia deixou alguns detalhes de acontecimentos, como, por exemplo, da amizade que Jesus tinha com Lázaro e com a família de Lázaro, os irmãos também. Mas no livro de Orante você consegue perceber os detalhes. Percebe-se que Lázaro tinha um contato físico muito grande com Jesus, Lázaro levou Jesus para conhecer ali os arredores, ali a parte mais interna de Jerusalém. Então você percebe que o livro de Orante nos dá detalhes mais enriquecidos de como foi essa infância, como foi a adolescência, como foi a primeira fase adulta, como foi a fase mais avançada da fase adulta de Jesus, como foi tudo isso até o dia final de Jesus, e até ele voltar no corpo morancial para poder dar ali as suas considerações finais com seus apóstolos e as pessoas mais próximas a ele. Isso só o livro de Orante pode nos dar com riqueza e fineza de detalhe. Por isso que eu sempre falo com vocês, leiam o livro de Orante. Não percam essa oportunidade que vocês têm em vida. É única, tenha certeza. Pelo menos nessa época nós vivemos. No fim da semana, Jesus viu Lázaro menos, pois este não tinha o direito de ser admitido nem no círculo mais externo das discussões do templo, embora fosse a algumas palestras públicas dadas nas praças externas. Lázaro era da mesma idade que Jesus, mas em Jerusalém, os jovens raramente eram admitidos à consagração dos filhos da lei antes que tivessem 13 anos completos de idade. E Jesus foi uma dessas exceções que foi indicada a consagração ali já chegando aos 13 anos de idade. Durante a semana da Páscoa, os pais de Jesus encontrá-lo e iam muitas vezes assentados a sós, com a mão na sua cabeça jovem, pensando profundamente. Sabe-se lá o que é o que eu estava falando, né? Sabe-se lá o que esse menino estava tanto ali matutando naquela cabecinha dele. Eles nunca ouviam visto ou comportar-se daquela maneira e estavam sentidamente perplexos. Não sabendo o quão confusa estaria a mente dele, nem quais problemas haviam no seu espírito por causa da experiência pela qual estavam passando. Estava passando. E eles não sabiam o que fazer. Ficaram contentes com o final da semana da Páscoa, pois almejavam ter de volta em Nazaré, a salvo, aquele filho de atitude tão estranha. Uma criança normal já é indagadora ao extremo. Imagina Jesus com uma memória adormecida de todo o universo e de seis vidas antes de suas criaturas que ele tinha. Além também de ter uma vida de criador de um universo inteiro e de todas as criaturas que ali habitam. O que eu achava interessante é que a forma humana de que Maria e José tratavam a Jesus como eles também se postavam perante a Jesus era de omissão. Não, não, não. Ele é muito perguntador. Eu não vou ficar perguntando o que acontece com ele porque vai que eu não sei responder. Mas, gente, é o que eu sempre falo para todo pai. Você é pai? Você é mãe? Assim como Maria e José. Se o pai escolheu você, escolheu a sua vida, a sua situação financeira, a sua experiência de vida para lhe dar um filho, você é responsável pela criação e educação desse filho e dessa filha. É você que é o responsável a dar a instrução, mesmo que incompleta ou mesmo que você não saiba. O teu filho quer ouvir de você. Eu não sei. Vou procurar saber. Não se omita de responder ao seu filho uma dúvida, um questionamento porque se você não responde, o mundo vai responder. E se ele for buscar no mundo, pode encontrar resposta com pessoas e situações que definitivamente, quando você for tentar ajudar seu filho, pode já não haver mais tempo. Então, por favor, se Deus colocou um filho para você criar como Maria e José ali aconteceu com eles, não se omita de responder. Abrace a causa. Responda. Indague teus filhos. Deixe ele detonar as dúvidas em cima de você. O que você souber, você responde. O que você não souber, você fala que vai procurar. Mas haja. Tenha atitude de pai e mãe. E outra coisa, né, gente? Por favor, se Deus deu um filho para você criar, não é para babá ou para a tia ou para a avó. É para você. Se você tem casal, um trabalha, um sustenta a casa e o outro cuida do filho. Ah, mas nós temos que ter uma situação financeira melhor para poder dar coisas melhores. Seu filho não vai querer que você coloque ele em aula de taekwondo, de aula de natação, de aula de música. Ele quer você. Ele quer um pingo da sua atenção. Ele não quer ter o dia dele ocupado com N coisas. Ele quer ter o dia dele ocupado com a atenção do pai e com a atenção da mãe. Coisa que José e Maria faziam. Mas nesse momento que Jesus estava transtornado com perguntas, deixar quieto isso aí porque eu não sei se eu vou responder. Vamos chegar logo no Nazaré porque assim acaba com essa tortura dele. Não vai ter tanta coisa para questionar. Errado. Eles deveriam fazer as perguntas. Eles deveriam questionar Jesus para saber o que tinha na cabecinha dele. Entendeu? Dia após dia, Jesus pensava em todos os questionamentos. Ao final da semana, ele tinha feito já muitas adequações. Sozinho, está vendo? Mas, quando chegou a hora de voltar para Nazaré, a sua mente jovem ainda fervilhava de perplexidade e era ainda assaltada por uma série de perguntas não respondidas e questões por resolver. Que ele teve que ir sozinho como um jovem que não tem muita experiência ainda, não tinha experiência, teve que ir sozinho procurar as respostas. Graças ao pai que ele conseguiu encontrar as respostas certas com as pessoas certas. Também ele tinha ali uma condução espiritual muito forte. Agora, como eu falei, teu filho pode ter? Então tenha atenção com seu filho e pergunte, questione, investigue a vida do seu filho. Faça com que ele entre em contato com você. Não deixe para outros fazer a educação que tem que ser feito por você. Antes que tivessem deixado Jerusalém em companhia do professor de Jesus em Nazaré, José e Maria tomaram as providências definitivas para que Jesus voltasse quando ele tivesse a idade de 15 anos para começar o seu longo curso de estudos em uma das mais conhecidas academias dos rabinos. Jesus acompanhou os seus pais e o seu professor nas visitas à escola, mas eles ficaram ansiosos a observarem o quão indiferente ele parecer a tudo que disseram e fizeram. Maria estava profundamente atormentada com as suas reações à visita a Jerusalém e José profundamente perplexo com as observações estranhas do jovem e a sua conduta incomum. Eles pensavam, eles estavam planejando a saída de Jesus quando tivessem 15 anos para uma escola de rabinos, a mais conceituada de Jerusalém. Só que mais para frente vamos entender que esses planos não deram certo e o caminho de Jesus tomou um rumo completamente diferente. Claro, para a vida dele pessoal foi bem melhor, mas foi completamente diferente do que os pais estavam planejando para ele. E ele já sentia, ali a gente percebe que ele já sentia que tinha uma indiferença com aquelas escolas de rabino ali e com certeza mesmo que ele tivesse sido indicado para lá ia dar ruim, ele ia acabar saindo e ia ter uma outra vertente da história mas ia continuar sempre seguindo o mesmo rumo de contrariar e de mudar a concepção de religião que tinha na mente dos judeus naquela época. Afinal, a semana de Páscoa tinha sido um grande acontecimento na vida de Jesus. Ele desfrutara da oportunidade de encontrar um grande número de rapazes da sua própria idade, companheiros candidatos à consagração e utilizara desses contatos como meio de aprender sobre o modo de vida do povo na Mesopotâmia, Turquestão e Pérsia tanto quanto nas províncias do extremo oriente de Roma. Ele estava já bastante familiarizado com o modo com o qual os jovens do Egito e de outras regiões perto da Palestina eram criados e cresciam. Havia milhares de meninos em Jerusalém nessa época e o jovem de Nazaré pôde conhecer e entrevistar pessoalmente de forma mais ou menos prolongada mais de 150 deles. Estivera particularmente interessado naqueles que proviam dos países do extremo ocidente e do oriente mais remoto. Como resultado desses contatos, o jovem começou a alimentar um desejo de viajar pelo mundo com o propósito de aprender como os vários grupos dos seus irmãos trabalhavam para viver. Aí já começou na séquia o desejo ardente de Jesus de viajar pelo mundo para conhecer novas culturas. Ele já tinha uma certa bagagem porque por morar em Nazaré tinha ali várias e várias caravanas vindo de várias partes do mundo e ali já entrevistava a galera homem, mulher, criança, idoso. Todo mundo Jesus interpelava ali com várias perguntas porque ele era muito curioso por natureza. Mas nesse dia ele teve a oportunidade de entrevistar mais de 150 jovens da idade dele com um pensamento parecido com o deles. com o dele e também com uma visão completamente diferente do que é a adolescência do que é aquilo que estava acontecendo do que é a vida de um jovem. Isso foi um grande aprendizado na vida de Jesus também. Havia sido arranjado para que o grupo de Nazaré se reencontrasse perto do templo no primeiro dia da semana seguinte no meio da manhã depois que o festival da Páscoa houvesse terminado. Eles fizeram isso e iniciaram o retorno a Nazaré. Jesus tinha ido ao templo para ouvir as discussões enquanto seus pais esperavam pela reunião de todos os viajantes. Em breve o grupo preparou-se para partir. Os homens caminhando em um grupo e as mulheres em outro como era o costume ao viajar para os festivais de Jerusalém. Aí vem aquela história que Jesus ficou lá no templo conversando com o pessoal. Jesus havia ido para Jerusalém em companhia da sua mãe e das mulheres e sendo agora um homem consagrado supunha-se que fizesse o caminho de volta para Nazaré em companhia do seu pai e dos outros homens. Mas tão logo o grupo de Nazaré movimentou-se na direção de Betânia Jesus estava tão completamente absorto na discussão sobre os anjos no templo que se esqueceu totalmente de que passara o momento da partida dos seus pais e só percebeu que havia se deixado para trás na hora da interrupção das conferências do templo ao meio-dia. Os viajantes de Nazaré não sentiram a falta de Jesus porque Maria supunha que ele viajava com os homens enquanto José pensava que ele viajava com as mulheres pois tinha vindo a Jerusalém com elas guiando o jumento da mãe que era Maria e não descobriram a sua ausência senão quando chegaram a Jericó e se preparavam para passar a noite depois de perguntarem aos últimos grupos que chegaram a Jericó e verificando que nenhum deles tinha visto seu filho eles passaram uma noite sem dormir remoendo nas suas mentes o que poderia ter acontecido relembrando as suas inúmeras reações inusitadas aos acontecimentos da semana da Páscoa e com suavidade repreendendo-se um ao outro por não terem feito com que eles estivessem no grupo antes que partissem de Jerusalém nós conhecemos essa história na Bíblia sabemos lá que a Bíblia ela conta que Jesus ficou lá paradinho escutando o pessoal e conversando indagando lá os rabinos sobre diversos questionamentos que tinha lá borbulhando na mente dele porém o livro de Urântia ele tem uma riqueza como eu disse uma riqueza maior de detalhes e aqui nós vimos que ele chegou num momento crucial onde o povo chegou em Betânia em Jericó e ué cadê Jesus? perguntou pra mãe perguntou pro pai e ninguém sabe onde Jesus está todo mundo chegou e ninguém vinha com Jesus e aí agora vamos entender como que foi esse nível de perigo vamos saber se o livro de Urântia aprofunda nessa história porque a Bíblia colocou ali algumas coisas mas como sabemos o livro de Urântia ele se aprofunda em detalhes mas isso nós veremos no próximo episódio não se esqueça de se inscrever no canal pra saber como que essa história vai continuar sabemos um pouco pela Bíblia agora vamos saber mais aprofundadamente com o livro de Urântia se você quiser cooperar com o nosso canal para que possamos crescer e melhorar a qualidade dos vídeos clique aqui no link que está na descrição escrito apoia-se e coopere aí mensalmente com qualquer quantia muito obrigado fique com Deus e até o próximo vídeo e aí Obrigado.